E um levantamento do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional de São Paulo apontou que houve aumento de 304% nos casos de agressões dentro dos presídios paulistas. E a principal reclamação é com relação às condições de trabalho. São poucos servidores para dar conta de presídios superlotados, principalmente nas cidades do interior paulista. Essa é uma das principais reclamações dos agentes penitenciários do estado de São Paulo. Este funcionário trabalha em um presídio da região e reclama que durante as audiências online apenas um funcionário participa do processo com vários presos. Segundo ele, essa é apenas uma das diversas situações arriscadas que eles enfrentam todos os dias. Aí o funcionário fica lá tendo que falar com o oficial de justiça, fica lá querendo falar com o advogado. Aí quando ele percebe, já está aquele monte de presos lá no corredor. Ou seja, se tiver que ter alguma coisa, vai ser ali. Mesmo com o sistema das celas automatizado, as ameaças dos presos são constantes. A gente que trabalha no pavilhão tem que ficar atento na hora de tirar, na hora de voltar ele, porque a qualquer momento ele vem querer e vai querer agredir. Porque ele está percebendo também que tem o pouco efetivo. Segundo o levantamento do sindicato dos funcionários do sistema prisional de São Paulo, com base em boletins de ocorrência, foram notificados 105 casos de agressão em 2023, contra 26 em 2022. Um aumento de 304%. Nós temos casos que os presos jogam marmitas, jogam água quente, jogam urina, jogam até fezes. Hoje, cada unidade prisional está tocando com, em média, seis, sete servidores. Então, e aí tá, você pega o CDP de Rio Preto hoje com 1.127 presos. Na região, são pelo menos 40 unidades prisionais, em que os funcionários alegam enfrentar situações parecidas. Segundo o presidente do sindicato, muitos funcionários acabam adoecendo em função da pressão sofrida diariamente. Essa pressão toda que existe sobre nós, ele adoece. Então, não tem um profissional nosso com mais de 20 anos que não toma aí vários remédios. Porque é uma pressão, é a segunda profissão mais perigosa do mundo, segundo a OIT. Mesmo com o anúncio de um concurso público para a contratação de 1.100 policiais penais, o número de novos agentes só deve suprir pouco mais de 10% da demanda existente. Quando abrir esse concurso, até ter o certame, até ter todas as fases, a nomeação, isso vai para mais de um ano. E mais um ano, o nosso déficit vai ter aumentado. Enquanto a situação não é resolvida efetivamente, os trabalhadores do sistema penal continuam exercendo suas funções, mas com medo do futuro. Esse é o meu maior medo, não ter saúde para desfrutar da vida lá no final.